Só fazer o... Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas FU Estou pulando lá pro canal da RPM Sport pra transmissão da estreia no PS4, PS5 Pro GP de Imola, vencido por Max Verstappen com rodada de Charlie Klepp Dobradinha de Tcheko Pérez e Lando Norris na terceira posição Vamos curtir com o PS4 aí o GP de Emília România direto lá do canal da RPM É só você clicar no link da descrição, se inscreva lá no canal da RPM E vem dar uma força pra nós em mais um domingo de duas transmissões Iniciante e Master às 20 horas Depois das 22 a gente vai fazer alguma brincadeirinha aí mais tarde Valeu galera, um abraço, deixa o like, segue a gente lá na RPM E vamos em mais uma transmissão, todo mundo pronto lá no PS4, valeu!